Então, agora vamos iniciar a questão do exercício de química do hormônio E eu falei pra vocês responderem, ok? Então, a gente vai iniciar a questão No primeiro, uma solução à cólera de H3, super alfato É um ácido, é um ácido definido à presença de... Gente, como eu falei pra vocês, o que vai caracterizar um ácido É na teoria que a gente está estudando agora, através de hormônio, seria o hidrônio Que é o H3O, ok? Então, a letra do primeiro, a resposta é a letra dele Segundo, o ácido clorídico, que é o H7, é um composto que conduz muito maior à eletricidade Água clorídica é um composto que também conduz muito maior à eletricidade Então, para dissolvermos o ácido de uma água, formamos uma solução que conduz muito bem à eletricidade O que se deve a ionização do HCl, como o H3O e o Cl em mente O quê? O que vai dar essa eletricidade, gente? São os cálidos e os ângulos Eles, na forma de ácido de água, não possuem E-cargas E-carcos estes, positivos e negativos Porém, se a gente dissolver um no outro, vai quebrar a molécula e vai produzir os íons E é assim, são os íons que vão dar a carga, através do processo de ionização Com a resposta de segunda, já entra aqui Terceiro, sabemos que na tabela periódica, ela é por negatividade, que é o acidade esquerda para a direita, os feridos E de baixo para cima dos grupos Adelio ácido promígico, clorídico, clorídico e iodítrico por órgão crescente de negatividade Então, o que vocês vão fazer? Eu expliquei para vocês, eu estou muito estudando na caixa de imagem, mas tenho a tabela para vocês, ok? Como é que vai ter certo para a negatividade Vocês vão na tabela periódica, procuram os elementos que são mais para a negatividade e colocam na aula Então, a resposta é a letra A, ok? Então, vai ser o flúor, cloro, bronco e o nome de eletronegatividade Então, a letra A Quatro, ácidos estáveis são ácidos que se decompõem parcial ou atualmente, sob condições normais de temperatura e pressão Formando quase sempre como produtos de deputação aqua líquida e riais Entre os pares de ácidos relacionados, é constituída a letras por ácidos instáveis, a letra C, ok? H2SO3 e H2SO3 e H2SO3 menos Seja No acidente corrido recentemente, na República dos Camarões Muitas pessoas morreram, então, desligados pelos ácidos sulfídrico e sulfuroso Suas formas são, respectivamente, a resposta é a letra C H2S e H2SO3 Lembre-se, hídrico e húdrico, ok? Terminações Oito Com relação às propriedades das bases de arreios, é incorreto afirmar que As bases formadas pelos metais aqua líquida e ferrosos são fracas Porque são moléculas, como se for, para o que é a natureza Não, gente Os metais aqua líquida e ferrosos não são fracas Não, a tabela seguinte, fornece a força de solubilidade em base de arreios De metais aqua líquida e ferrosos, a força é forte e solubilidade em base de arreios Para desistir, desentupir o cano de cozinha e para combater a acidez De chamar a carga necessita de, respectivamente, de uma base forte e solubilidade em base de fracas, bastante solubilidade em base de solubilidade em base de arreios Primeira base, gente, lembre-se, arreios na minha base é hidróxido de, hidróxido de, ok? Então, aqui é o líquido, né? Então, vai ser hidróxido de líquido Como é, o líquido é um metal acalibro, não é um metal acalibro, não é um metal acalibro Lítio, metal acalibro Letra B, hidróxido de cálcio Como é, é até cálcio, não é um metal acalibro, então a base é forte Letra C, hidróxido de níquel Ok? O níquel, gente, é um metal de tensão, então a base é fraca Aqui, hidróxido de estânio Como o estânio também é um metal, é uma base de metal, ela é uma base fraca Ela não é um metal acalibro, ela não tem metal acalibro, então é considerada uma base fraca Letra E, zinco É um metal de transição, é um hidróxido de zinco Como é metal de transição, a base é fraca E aqui, hidróxido de magnésio, hidróxido de prata, aliás, hidróxido de prata Prata, gente, é um metódio de transição, então a base é fraca Lembre-se, base forte, só se come, ou dois, vai trabalhar para a grátis Porque um, ou dois, vai dar o calor, vai dar o calor, vai dar o calor, vai dar o calor, vai dar o uso Onze A acidez de base fraca, que não vai ser, pode ser demonstrada, adicionando-se um indicador Pode ser um retorno ou um roxo, por exemplo Eu expliquei isso para vocês, né? Em meio básico, o identificador vai dar o calor, vai ter o calor E o meio ácido, o indicador vai ter o calor O vermelho indica a acidez, o azul, a acidez Então, sempre a gente pega o estrafo de orgulho roxo Volta a substância, se o estrafo ficar de cor azul, é básico E a acidez de cor vermelho, é ácido Quais dos produtos abaixo, sempre a acidez de indicador, ficariam respectivamente vermelho e azul? Então, para ficar reciclutivamente vermelho e azul, a gente prestaria de um ácido e de uma base Então, a resposta certa da entretia é Suco de limão, que é ácido Leite de magnésio, que é base Doze O sangue do diabo, a alma do vermelho, que logo se descode ao ser ácido sobre o tecido branco Para que a palavra tradição dizia o NH4, o OH, o NOH, quando a razão da gente não fica lá ele, que é o indicador, ok? A cor desaparece por que? Então, porque ela vai desaparecer? Porque o NH3 foi algo que vai se evaporar 14. O molidato de ajunto é usado como fonte de molidato para o crescimento das plantas. Se a gente fizer esse elemento de círcula MO, vai ter a mesma família do cromo, que é a fórmula do iul cromar, CMO-4-2000. A sinal da energia que traz a forma correta do molidato de ajunto. Então, a molidato de ajunto vai ser a letra NH-4-2-MO-O-4. Vai só agitar, a gente vai pegar isso e agitar com isso e vai dar dessa forma. 15. O fosfato de cálcio é o sólido branco e é o branco na hidrofutura como fertilizante. O fosfato de cálcio pode ser obtido pela reação entre hidróxido de cálcio e ácido fosfólico. A sombra do hidróxido de cálcio, ácido fosfólico e ácido fosfólico de cálcio são, respectivamente, letra E, tá aqui, gente? Hidróxido de sódio, hidróxido, para ser hidróxido, mas você tem o OH, então aqui, ó, para ser a base, não vai encontrar na base hidróxido. C-A-OH. O outro, o ácido fosfólico, para ser o ácido fosfólico, para ser o ácido fosfólico, a essência de AH, né? Então, H3PO4. E o fosfato de cálcio, que é o ácido fosfólico, que é o ácido fosfólico, não precisa ter nenhum ácido fosfólico ou ácido fosfólico. C-A-OH. 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 Assinado e a alternativa que contém nesta ordem é a forma de sais, floreto fosfólico, supaquecumboso, nitrito de potássio e percorado de sódio. Então, vamos lá, gente. O que é a resposta é a letra A-E, está aqui, floreto feno, F-E-C-A-R-3, F-E-C-A-R-3. 3. Infato fosfólico, nitrito de potássio e percorado de sódio. Dê a fórmula em nome dos produtos obtidos na reação relacionada ao céssico, justificando por que ocorrer a união. Encontre as coeficientes que tornam as equações claramente balanceadas Então, gente, vocês vão balancear a equação Bota a equação balanceada, ok? E encontrar esses coeficientes que balanceiam, né? Então, tá aqui, gente, né? Você pode olhar para A, B, C, D e E Todas as equações aqui estão balanceadas e justificadas, ok? 19. Os vidros são comumente feitos a partir de substâncias como os S e O P2O3, F2O4, CAO, MGO e MA2O, CAO, K2O Na verdade, na realidade, a que se destina o vidro A equação de substâncias é conveniente, por exemplo, a promoção do vidro PIRES No laboratório tem 1,1% de S e O2 12% de P2O3 3,1% de AL2O3 0,08% de FE2O3 0,2% de CAO E 3,9% de MA2O 0,2% de K2O E 0,2% de AS2O3 As questões necessitais Mas a qual função quinta? Então, gente, quando eu tenho um oxigênio ligado ao outro alimento, só pode ser óxido, ok? Então, são óxidos 20. Sabe-se que a chuva ácida é a formação da solução da água, da chuva de óxidos ácidos presentes na atmosfera Entre esse par de óxidos relacionados, só é constituído por óxidos que promovem a acumulação do quadro e esses são óxidos ácidos Posso acertar a letra C, C, O, 2 e S, O, 3 Questão 21 Vários óxidos fazem parte do nosso dia a dia e são de grande importância econômica Por exemplo, óxidos de armino e óxidos de K2O3 São materiais São matérias privadas para expressificar o nível do K2O Respectivamente O óxido de zinco é utilizado em polnápolis e óxido de marimédia e produtos de higiene O óxido de ferro 3 é utilizado como pigmentos e tintas para a proteção da polvendor A sinal alternativa que contém respeitivamente a promoção de todos os óxidos citados no texto acima Então a resposta do óxido é a da 21 Letra C, L2O3, C, R2O3, Z, O, N, G, O e F, E, 2, O, 3 O gás permanente que borbulhando, borbulhado em água, não tem efeito sobre o papel do santo Então nessa hora, essa letra A, 2, C, O Quem não vai apresentar nem base nem máximo Não tem nem paráter, pode ser nem paráter ácido Então vamos modificar a corrupção da noção 24 Considera as frações de K2O como a água e de S3 como a água e escreva As equações de fílios balanceadas, estando não me informando o próprio que dessa questão Ok, então aqui, gente, eu vou ter K2O Ok? Mais H2O vai dar 2KOH 2K, né? Uma das duas moléculas de KOH O KOH é hidróxido de fautástico É só vocês nominarem Por que é hidróxido? Ok, é necessário, né? Então, vamos base, o número que a gente vai para base é hidróxido SO3 mais H2O, H2SO4 Então é um ácido sulfúrico Letra B KOH mais H2SO4 é igual a KHSO4 mais H2O Então, bissefato de fautástico e ossefato ácido de fautástico E a letra C A equação balanceada é assim direto H2O e SO3 E o nome do composto de fautástico Cada 2O, 2SO3 é igual a K2SO4 Cada 2SO4 é sulfato de fautástico Então, gente, esse foi o nosso conteúdo para a nossa variação Espero que todos vocês tenham entendido e boa sorte Então, gente, esse foi o nosso conteúdo para a nossa variação